O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Caxias, o SAAI, realizou, numa casa de eventos no bairro Alto da Cruz, a tradicional confraternização de final de ano, com seus 195 funcionários, de todos os setores, engenharia, produção, comercial e administrativo, pessoas que já estão a uma vida dentro da empresa e que contribuem diariamente com a prestação do serviço essencial aos caxienses, que é o fornecimento de água de qualidade. Os funcionários tiveram a oportunidade de interagir em um ambiente familiar, conversando e até jogando bola. O prazer do pai de família é poder estar num ambiente desse aqui com sua família, se divertindo com seus amigos, confraternizando, numa confraternização de final de ano que a gente pode estar todo mundo junto. Só temos a agradecer à administração por mais um evento desse, um evento grandioso, onde toda a família SAAI está reunida. É muito gratificante para nós colaboradores estar se reunindo hoje, uma segunda família nessa casa maravilhosa. Então hoje todo mundo está reunido e um conhecendo quem é quem, quem é a família de quem. É muito gratificante mesmo. É uma coisa maravilhosa, todos os amigos, todos os irmãos. É uma glória estar dentro do SAAI e eu quero viver muitos, muitos anos participando dessa comunicação, que é muito bacana e maravilhoso. A autarquia também celebrou os 58 anos de existência, completados no último dia 7 de dezembro, sendo que nos últimos dois anos e 11 meses, a gestão já promoveu uma verdadeira transformação no fornecimento de água em Caxias, se consolidando como a empresa com o menor tempo no atendimento às demandas da população, além de levar água para o maior número de famílias, seja na zona urbana ou na zona rural. O SAAI Caxias, na gestão do prefeito Fábio Gentil, tem essa missão de levar qualidade de vida para todos os caxienses. E hoje, nesse domingo, a gente está comemorando os 58 anos de existência do SAAI e confraternizando com todos os funcionários e amigos e os familiares, porque a gente entende que a nossa equipe trabalha de domingo a domingo em prol da cidade de Caxias e nada mais justo do que hoje ter uma tarde de lazer e uma forma de reconhecimento, porque o que há de mais importante em qualquer empresa são as pessoas e a gente precisa tratar bem as pessoas. O deputado estadual Zé Gentil, que também esteve presente ao evento, destacou que a gestão do SAAI é eficiente, ao tempo em que também parabenizou a todos os funcionários que dedicam suas vidas em prol do oferecimento de um serviço de qualidade. O SAAI hoje está fazendo 58 anos de serviço prestado à comunidade de Caxias. É uma autarquia que serve serviço à população, tem o aval da prefeitura e ele tem que ser destacado. O que tiver ao meu alcance para ajudar o SAAI, porque eu ajudando o SAAI estou ajudando o povo da minha terra. Eu estou lá à disposição.